Aconteceu nesse final de semana a Festa da Poncã, realizada pela Prefeitura de Teresópolis através das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento, Desenvolvimento Rural e de Turismo. Com a participação do Esporte Lazer, o evento aconteceu no Nikkei Clube, sede da colônia japonesa em Pessegueiros, no 2º Distrito, e contou com a presença do cônsul japonês e do Subsecretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Brasil. A festa contou com atividades para todos os públicos e o lançamento do Circuito de Turismo Rural, Veredas das Poncãs, além de palestras para que os produtores rurais melhorem ainda mais o padrão de qualidade de sua produção. Também houve um concurso entre os produtores com o intuito de valorizar o produtor rural através do seu produto, que serve também como um estímulo e incentivo para os produtores da nossa região para a melhoria do produto. O mesmo foi realizado dentro dos critérios técnicos de comercialização da fruta e contou com premiação de troféu em dinheiro para os três primeiros colocados, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, AMACAMP e do Conselho Municipal de Agricultura. O 2º Distrito de Teresópolis é a região com maior concentração de pomares da Tangerina Poncã. De acordo com dados da EMAT-Rio, existem cerca de 400 hectares plantados e aproximadamente 120 agricultores familiares envolvidos na atividade, com uma produção em torno de 9 mil toneladas. De acordo com dados da F fittedópolis, Obrigado.